E agora mesmo você vai dizer quem é o pai desse filho? Não, senhora, não. Eu não posso dizer. Fala, sua descarada. Fala de uma vez ou eu arrependo a sua cara. Você entendeu? João Paulo! O seu filho, João Paulo, é o pai do meu filho. O seu filho, João Paulo, é o seu filho.